Música Você, o que acha? Eu acho uma curtição Guilherme, bonecas deslumbradas Não inventa que eu só vim aqui pra fazer uma extração rápida e indolor do siso Porque eu tenho uma reuniãozinha inadiável com mulherasso Um puta negócio, doutor Pedro Vamos lá Como é que você, tem um lance, como é que você foi parar no Hoje é Dia de Rock, cara? No Hoje é Dia de Rock foi um curso que eu fiz do Sérgio Brito Por ciúme de uma namorada que fazia curso de teatro Eu era apaixonado e falei, pô, que porra é essa? Vou ver qual é Aí eu fiquei de quatro apaixonado porque os mestres eram ótimos O Sérgio Brito, o Claus Viana de corpo, né? O Gondim E o Claus era bom de expressão corporal, não sei o que Uma coisa mais atlética E ele já fazia Hoje é Dia de Rock Aí ele me chamou pra lá, pra ficar junto do pessoal Tinha uma peça que o Rubens e o Ivan iam fazer depois Aí eu comecei a vender livros na porta do Teatro Ipanema Com o texto do José Vicente e do Hoje é Dia de Rock E já entrando na peça, não sei o que Aí comecei a entrar na peça O Ivan e o Rubens me botaram lá Um rock boy lá E um dia o Cacá Versiani, que fazia o Elvis Presley Que era o personagem que eu sonhava em fazer Adorava, ele chegou atrasado E o Rubens entrou no camarim Aí você sabe o texto, pô, claro Vejo todo dia, não sei Então você vai entrar no lugar dele E o Cacá era maior do que eu Aí um figurino compridão Não cabia direito em mim, mas fiz uns gatilhos E era uma entrada triunfante Abria a porta, assim, entrava em câmera lenta Que era o mecânico de moto Que ela visualizava como se fosse o Elvis saindo do rádio e tal Então eu entrei e aí fiquei direto E foi dali que pintou o Asdrúbal, a história com o Asdrúbal? Aí eu já tinha ido nos ensaios do Asdrúbal Do Bu Rei, aí contribuí com umas improvisações Que até viraram cena E aí eu já estava mais ou menos com o pé no Asdrúbal Eles me chamaram e, pô, realmente foi Foi o encontro com a minha turma, assim A gente escrevendo os textos e o que eu gostava Você escreve, você gosta de música Sempre escreveu e teatro também Você, desde essa época, já tinha a manhã de escrever as coisas? Músicas, textos... Maneiro O Trate Milhão, acho que foi a única criação coletiva que eu vi Que deu certo, assim, a nível de mexer com as estruturas e tal E foi um bate-bola de nove meses ali A gente escrevendo, atuando A Milton fazia um filtro ali Mas aí eu comecei a querer escrever as nossas histórias E aí comecei a fazer as primeiras canções com letra em português E aí você acha que a Blitz é uma ramificação natural desse trabalho com Asdrúbal? Ah, sem dúvida, acho que... Porque o teatro que o Asdrúbal fazia tinha uma energia pop, assim Uma energia rock'n'roll, assim As pessoas comentavam, pô, adorei seu show, tudo, era uma peça Saquei E a música que a Blitz fez era uma música teatral também Falava de personagens, cenário Então é uma coisa bem perto uma da outra, assim Os filhotes do Asdrúbal, né Só me diz a cotação E tu fecha, fecha com ele Eu era ligado em filmes, adorava O que fazia a tua cabeça, assim? A Fellini, por exemplo, nessa época Eu acho que a Macórdia até hoje é uma referência pra mim muito forte, assim Todos do Fellini, Roma, Oito e Meio, Doce Vida Que maneiro Eu achava ele demais mesmo, o Bergman, algumas coisas mais cabeça, assim Mas o Fellini me falava mais, assim Gostava daquele naturalismo torto dele A maneira como ele contava, as lembranças, por aí Olha só que colorido Visual mais bonito que qualquer TV a cores, meu irmão Real, real Que maravilha, hein Bacaninha Só que esse é meu, falou, parceiro Aí, Valenti, olha o que eu trouxe pra você Eu fazia um surfista da antiga, já naquela época Mas da antiga, que tinha um barco, morava com a mulher e um filhinho Era um cara que era o conselheiro, assim, da época, da garota, da turma lá do Valente Esse filme foi o maior sucesso, né? Foi, foi o maior sucesso comercial, assim Acho que o primeiro filme, assim, com um jovem contando a história Vamos falar desse filme, então Esse filme é muito bom É muito legal, você já tinha até falado comigo Feito numa época que o cinema tava meio... Foi massacrado, era color e tal E ele é uma flor, assim, no deserto, né? Exatamente E o filme é muito bom Você tá sensacional Fala mais desse filme aí Pois é, esse filme, rapaz, foi uma surpresa e um carinho muito grande, assim, que eu tenho por ele Porque o Mauro e a Melanie me procuraram Eu não conhecia os dois Ah, temos a ideia aqui de um filme com um texto E a gente foi lapidando o texto Eu com eles, dois E no papel tava bacana A gente... E aí, aquela coisa de produção E, como você falou, era color Uma época pré-Carlota, pré-Quatrilho É, pré tudo isso aí Né? E... E foi demais, cara Eu me lembro que a gente interrompeu, assim, as filmagens com 80% do filme pronto E, porra, color, confiscou, e não sei o quê, e agora, vai ficar aí Aí o Roberto Farias, pai do Mauro, começou a dar uma arrumada, dar uma montada, assim E a gente terminou o filme com sobras de negativo, já vencido, uns E um ano e meio depois, eu tava já fazendo a novela Top Model Então, o cabelo já era outra coisa E não podia cortar por causa da continuidade da Globo Então, eu me lembro que era aquele laqueia, né? Com grampo e pá E acabamos o filme Aí o Mauro falou Porra, não vai dar pra entrar no Festival de Gramado E não sei o quê, falei, porra, Mauro, tem que dar, tem que dar E pau no burro pra montar o filme Aí chegamos no Festival de Gramado Com a cópia ainda quentinha e com cartazes, assim Hoje não quero falar só em cartolina Como nos velhos tempos E pilô, divulgando, assim E o filme foi super bem recebido em Gramado Ganhamos quatro prêmios lá Melhor filme, melhor atriz, melhor som e roteiro Roteiro, ganhei um quiquito de roteiro Você escreveu junto com o Mauro? É, eu, Mauro e Melani Então, eu tenho um orgulho Porque nesse final, então, todo mundo era boy Todo mundo era ator, todo mundo era figurante É guerrilha pra fazer um filme Guerrilha total E aí o filme passou um ano depois De a gente ter ganho prêmio aqui E no outro festival, acho que em Brasília E passou, assim, uma semana durante o carnaval Numa sala ali no Fashion Mall 15 pessoas viram e tal Mas até hoje é uma referência legal As pessoas, os poucos que viram, adoram Não, é muito bacana, bem dirigido E você tá excelente E um personagem muito bom, né? Preto ou branco, pregói? Eu tô na casa da minha amiga ali Quatro, cinco, três Ele tá morando na casa da gorda É ótimo Porque o cara meio tenta fazer várias coisas, né? Ele tem um talento duvidoso Ele tenta investir em várias áreas Fotografia, música Seu, seu grosso, seu cílico, eu te odeio Calma, calma, vamos fazer um trato Você me dá mais uma força lá com o diretor de TV E fica tudo bem entre nós E o elenco é excelente, né? A Marisa É, a Marisa foi o primeiro filme da Marisa A Eliana, né? A Eliana Fonseca E eu, né? É, muito bacana E aí foi um trabalho bom Você era protagonista, né? Então você deve ter sentido um gostinho, assim, de Criar um personagem que vai do início ao fim Como guiar esse cara, né? E você faz de um tamanho ótimo, assim É, é legal essa trajetória de você poder... Você torce pelo cara, assim, pra ele dar certo em alguma coisa Muito legal Eles se fogem em quase todos, né? E tem uma ingenuidade quixotesca, assim, interessante Eu adorei fazer o filme Até hoje não saiu em DVD, nem em vídeo É uma relíquia Graças ao Canal Brasil, passa de vez em quando Bacana Daniel, eu tô grávida O quê? É, tô grávida Deve ter sido alguma coisa que você comeu Mas parabéns Quem é o pai? Eu? Eu, né? Claro Ia ser quem? Aquele garotão lá da energia super forte de Manaus? Ainda bem que eu tô com uma grana Dou a metade, você dá a outra metade A gente vai numa clínica e resolve logo isso, tá? Não, não vou precisar agora Quando for chegando perto do parto, aí talvez Mas aí eu te aviso Eu tô pensando, assim, numa coisa bem natural Um parto embaixo d'água, não sei Mas você não tá entendendo, Bárbara Eu não tô afim de ter filho Nem em cima, nem embaixo d'água E aí depois disso Bom, como ser solteiro Você fez o que não como ser solteiro? Eu tenho muito, mas muito mais espermatozoides Do que você tem óvulo Isso é óbvio Calma Eu tenho que exercitar Eu tenho que me livrar desse acúmulo Eu tenho que trepar contra as mulheres Dançamos os três? Ah, os três Vai, é carnaval Carnaval? Mãe Estamos em família, né? É isso aí, marinê Então, carnaval E depois vem o Gêmeos com o Andruxa, né? Como é que foi esse trabalho lá com o Andruxa? Foi bacané Muito legal Olha o que eu trouxe Pra mim? É Fiquei de consertar, não lembra? Sinceramente, eu não lembro Trauma, acontece Experimente Por favor Vem cá Eu era mais amigo do Ricardo Washington Que era fã do Asdrubal Tava sempre por perto E o Andruxa eu conhecia menor E aí foi mó susto Viu um garotão, mas com o talento dele A audácia, a força que o Andruxa tem É super bacana E a Nanda, assim Que eu conhecia do curso do Asdrubal Que ela fez E foi maravilhoso, cara Contracenei com duas Nandas No papel só E foi demais Uma coisa mais séria Mais um professor de alta escola do subúrbio Não tinha tanto humor O filme Mas eu gostei bastante É, bem soturno, assim Nelson Rodrigues, aquele universo Foi bacana de fazer, então Foi, foi muito legal Muito legal Foi ralação, braba Mas interessantíssimo O corpo também É, o corpo sensacional Ele é muito maneiro Vem cá Seguinte Gêmeos Para você Quer dizer alguma coisa? Quer dizer que o senhor Teve uma sorte danada Eu, sinceramente, acho que Filha é uma tremenda responsabilidade Duas, ainda mais Mas elas, pelo que eu conheço Já delas Uma piada A pilha era da natureza Como assim? E aí, e os normais Pô, maior sucesso também No cinema Os normais foi muito legal No cinema Eu já tinha feito também Umas participações no programa E aquela turma ali É a nossa turma É, reencontrando os amigos Nunoz Fernando, Marisa Nunoz Fernando, pô, é É o cara que eu Mais curto contra a Sena Assim A gente tem aquela Sintonia de olho, né Você vai ver também com ele Mas, pô, é muito bom fazer E o Alvarenga é muito legal Como diretor O texto da Fernanda e do Alexandre Também é genial Te abraçar Dormir com você De dia, de noite No dia a dia Desse nosso amor Quero te amar a noite A vida inteira Tem vontade de fazer um filme teu? Escrever? Tem muito Tem projeto? Tem dois roteiros na gaveta Um deles é alguma adaptação Daquela peça que você fez? Não, não Mas essa eu tô querendo fazer Poderia, né? O Esse Cara Não Existe Esse Cara Não Existe Pois é, ganhamos prêmio Shell de autor Eu e o Mauro Foi super legal E o Dillard, um produtor de cinema Ele é apaixonado pela peça E encomendou até Um roteiro sobre isso Mas o Mauro tá a mil De um lado Eu tô a mil do outro Mas é um projeto Que eu quero muito Porque o papel mais legal De fazer É o papel principal Então, escrito pela gente Então, você faz o que quer Assim É demais Pena que seja tão difícil Fazer um filme De levantar aquela produção Esse lado burocrático Eu sou muito burro Eu fico ali no criativo Mas, pô, tem tudo na gaveta Mas falta aquele mecenas Aquela produtora maravilhosa Que não sei se existe Que pegue seus projetos Não, esse é do caralho Vamos fazer e tal Mas eu tô torcendo Acho que o cinema nacional Ganhou uma oxigenada Nesses últimos anos E tomara que caia na real Os projetos Bacana E Blitz tá na ativa geral Falar um pouco disso Pois é A Blitz Cara, a Blitz Não é nem a volta da Blitz É a revolta da Blitz Porque É impressionante O carinho que as pessoas Ainda tem com a Blitz Nas viagens por aí Todo mundo fala E eu sinto que falta Um humor da Blitz O swing da Blitz No panorama musical Então eu tenho muita vontade De continuar contando As histórias As canções De repente tem essa coisa De as pessoas De repente te enterram vivo O Glauber falava Desses pequenos assassinatos culturais Que tem essa fome de novidade A cada verão Que a mídia tem Não, isso não é mais Mas tá todo mundo aí Lá fora você vê Sei lá Bob Dylan Ou pessoas ainda Com uma trajetória bacana E eu tenho muita vontade De botar a Blitz aí Eu tenho um carinho especial Pela Blitz É... Tem pessoas até que participaram Da Blitz Que cospem no prato Mas eu acho que a Blitz Foi a grande... É... Grande escola Pra muita gente Assim Não só que tava ali no palco Mas que trabalhava Na periferia E... Porra Tempos de entradas E bandeiras Botamos esse ovo em pé Arrombamos essa porta Que era fechada Pra esse tipo de música Pra esse tipo de poesia De rua Assim E... Estamos vivos Muito vivos E bem disposto Como diria o Chacal Questionário Tarja Preta Que trabalho você se arrepende De ter feito? Ah... Silêncio no estúdio Que isso? Uma peça que eu dirigi Ah... Uma peça que eu dirigi Que tinha um produtor Chato pra caramba E tive problemas Com o elenco também Que era... Era uma galera Qual a imagem de um filme Que vem à sua mente agora? Imagem de um filme? Ah, então eu vou de Dogville Que foi um filme Que me impressionou Aí é uma polêmica Já tive várias discussões Que tem pessoas que odeiam E tem pessoas que adoram Eu sou do time que adorou Dogville Você dorme bem à noite? Não tenho dormido bem, não Eu tô assim Na maior correria Nesse final de ano No maior estresse E tenho acordado Meio assim Mas, pô Quero ver se eu durmo melhor Você já fez uso de remédios Com tarja preta? Não Nunca Eu não gosto de remédios É... Tenho uma... Tenho procurado Ter uma alimentação Bacana E... Por aí Eu prefiro as vias alternativas E pra fechar é o seguinte Pra quem você prescreveria remédios De tarja preta? Pra quem? Ó céus Porra Ah Pra as autoridades do Rio de Janeiro Que governam o Rio Assim Que estão em depressão profunda E o Rio anda como um trem-bala Desgovernado Beleza, Evandro Fechado Obrigadão Show Valeu mesmo Não doeu nada Nada Papo E agora a surpresa que nós prometemos Sequência foda Parece que já andaram metendo a mão aqui A polícia que devia estar aqui Onde é que está? Meu, você quem que é? Já estive aqui Mas já saiu tudo fora os homens A figura Tem família? Família? Não, família ele não tem Ô meu Vai sobrar pra mim, meu Não vou aguentar levar sozinho Você quer uma força aí? Você aí, ô Você mesmo, ô Belão Vem cá Vem Vai ser testemunha, meu Tem documento? Fica frio Polícia civil Eu não vou testemunhar nada, não Eu não vi nada, chefe Como que não viu o paradão lá Deve de ter visto o todo Seguinte, vai ter que ir lá só duas vezes E aonde, meu? Cheguei do Rioonte Chego do Rioonte Percebo Seguinte Você me dá uma mão Eu libero você da testemunha Aí fica elas por ela, meu E o que eu tenho que fazer? Me ajuda a levar a figura Pro elevador e descer Eu não vivo com você Não vivo porque é adepta do sexo grupal Álvaro Diniz Os sem minuci São Os Puglia E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer? Mas que coisa desagradável Não, isso não é verdade Eu bebo pouco E esse pouco me transforma em outra pessoa Mas essa outra pessoa bebe pra caralho Todo dia a mesma coisa E até a próxima pessoa bebe pra caralho Se eu fosse você, curtiria esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai, hein? E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo. Tenho orgulho pra decirte. O que? Tu madre, João. Que, minha mãe, o que? Tu madre, João. O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!